Ai carai, aquecimento pra elas, ai carai As que vai pra academia pra gostosinha ficar Vai agachar, e depois sentar Vai agachar, e depois sentar Vai agachar, e depois sentar Vai comprar imbecibo Vem contra imbecibo Vai agachar, e depois sentar Vai agachar, e depois sentar Vai agachar, e depois sentar DJ LK, autêntico e lacro Vai agachar, e depois sentar 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 Vai agachar o olho e depois sentar DJ LK, autêntico e lacro Aí!